O GMPUSD, eu postei uma análise ontem no grupo, né, que ele tá num ponto bom de venda, que é aqui, sem dúvida alguma, já vamos explorar alguma coisa por ali, caso ele venha subir, há uma confluência de canal aqui, ó, que ele pode vir testar, e que bate também com outro nível, esse aqui é o que eu realmente quero ver hoje com vocês, agora que eu tô vendo aqui que ele ainda tá bom, vamos explorar o GMPUSD aí pra alguma possível operação de venda, né. Então tá, esse nível que ele já tá já é bom pra venda, né, isso é indiscutível, tem suporte que tá testando como resistência, a impulsão de FIBO ele já tá aqui entre 50 e 61.8, e apesar dele não ter testado esse limite do canal, seria só uma confluência a mais, tá, então deixa eu verificar aqui, ó, só uma confluência a mais, que seria bom também, né, se ele vier pra cá, tem nível de FIBO, tem o canal, tem suporte de resistência, é excelente se ele subir pra lá. Aqui, de forma alguma, é descartável, dá pra gente aproveitar ali. Bom dia, Luiz, deixa eu só botar no molde aqui rapidinho, beleza, o Peter também vai limitar aqui, sejam bem-vindos. Vamos lá então, GMPUSD é o que eu quero explorar hoje com vocês, além daqueles que a gente já viu, vamos ver o que o GMPUSD está fazendo aqui, ó, depois daquela forçada lá em cima, ele caiu. Então vamos ver se temos uma divergência, eu tô no M15, tá, M15, temos divergência sim, já deu sinal, e já tá na iminência de cair, o stop ficaria um pouco longo, então, nesse caso aqui, vai depender realmente do gerenciamento de risco, o stop tá bem longo, ele já forçou bem pra baixo, M30 também teve divergência, deixa eu ver aqui o candle que deu sinal, pronto, o M30 aparenta tá melhor, deixa eu só dar um zoom aqui, ó, nesse candle daqui, que foi sete, foi num horário bom, então dá pra colocar uma ordem aqui, eu vou colocar os parâmetros, e se ele subir um pouquinho, aí eu coloco a venda, tá. Parâmetro aqui, ó, ele tá mesmo em cima, né, 25, 2, 2, 10, 25, 10, pra venda, stop, dois pips ali acima, 25, 43, e se ele subir um pouco, já dá pra colocar essa venda aqui, o negócio aqui, se ele cair, aí eu vou esperar pela retração, se ele já cair direto aqui, eu vou esperar que ele volte pra buscar uma possibilidade, hoje é sexta, e isso é que complica, né, dependendo da movimentação aí do dia, se ficar meio parado, lá pra do tarde, vamos supor que ele suba aqui, beleza, aí eu coloco a venda, e ele fica lateralizado, não mexe muito, ou até sobe muito, aí eu tiro, porque é sexta-feira já, né, mas se ele subir um pouquinho, eu colocar a venda e ele já ativar, aí deixa rolando pra ver o que acontece, então, o GDP ou SDS é a possibilidade, vou colocar, já pra não esquecer, onde ficaria um bom take aqui, no mesmo ponto daquela outra ordem, 23,20, beleza, e vamos ver mais, ah, o DUSD, ó, eu quero comentar aqui que ele chegou a impulsionar, eu falei que ele impulsionou muito, né, ontem, aí ele veio subindo, 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 fez outro topo, quando eu vou olhar agora lá no gráfico de área, esse outro topo maior aqui, ó, passa esse fundo bom de, não, ele ainda tá na região boa, hein, deixa eu dar uma olhada aqui, ele passa, mas ele ainda tá dentro do que se espera de uma boa região de venda, hein, tá legal ainda, vamos ver como ele reagiu, ó, impulsionou, né, pra baixo, tá em cima de 61,8 aqui no diário, legal, e vamos dar uma olhada em gráficos menores, ó, dois topos bem destacados, vindo ao MACD, no H1 não tem, mas no M30 deve ter, deixa eu ver no M30, por esse ele igualou, mas por esse aqui tá legal, só ficou muito longe, deixa eu ver no M15, no M15 ele igualou também, então vamos ver com impulsão ali, ó, impulsão, quebra, opa, tá legal aqui, hein, prestar atenção aqui, se eu limpar, tá bem certinho, temos aqui o nível, já mostrei pra vocês o nível do gráfico de área, vindo aqui no gráfico do M15, tá bem certinho aqui, ó, 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 rampamento, impulsão, quebrou o fundo, só jogar fibro, colocar a ordem, pronto, então, atenção, são duas ordens que eu tô colocando aqui, com o dólar, tá, são correlacionadas, então, se o risco é baixo, vale a pena, se o risco é alto, então é bom filtrar apenas uma ali, então aqui ele impulsionou, stopzinho fica bem curto, bem legal, o risco fica baixo, ao DUSD, vou vender ali no 6547, stop no 6555, olha o risco mínimo aqui do alto 0.01, 0,80 e 0,25, se eu quiser riscar, então, vai dar bem certinho, então, volto, volto aqui, nova ordem, pendente, cell limit, 0,25, se eu botasse 0.01, seria 80 centavos de risco, bem baixo, 6547, 6555, vamos lá, ok, hoje temos notícias para o dólar, então, vamos dar uma olhada, peraí, 9,6, daqui a pouco, vai sair notícia para o dólar, tivemos aí a conferência do Banco Central, que manteve taxa de juros, a gente teve uma certa volatilidade no iene, inclusive, o dólar e iene explodiu para cima, como já era esperado, que era tendência de alta, vários pares com iene foram para cima, porque o Banco do Japão manteve a taxa de juros, já era esperado, mas aí o pessoal, o mercado preferiu vender ienes, a gente teve alta nos pares com iene, vamos lá, vamos voltar então, daqui a pouco tem notícia para o dólar, repara, tem notícia para o dólar, se essa notícia for alguma coisa, isso aqui pode fazer um movimento muito rápido para cima e estopar, eu gosto de deixar aqui, não me importo com a notícia, isso aqui também pode subir um pouco, como eles caem e depois caem muito forte, teve ontem, teve um movimento forte no GPSD, que ele pegou no stop, depois caiu, devido a essa questão da notícia, pode ser o caso de planejar um stop mais largo, eu não coloco, eu deixo aqui de boa, se violinar, violinar, mas eu só comento assim, que claro, isso pode estar num plano, num dia de notícia, dar uma largada no stop, vou deixar aqui, vamos ver para onde vai, vou colocar aqui um, um bom take, nesse, como ele está meio lateral, então se eu for lá para o número redondo, vai ficar muito perto, não vale a pena, então, vou descer aqui para o 6450, um take, vamos ver, se ele abrir, a posição do take é lá embaixo, opa, 6450, pode ser que alguém, deixe o seu voltar aqui, esqueci de botar para gravar, agora está, então está aí, colocada a ordem do Aldeo SD, os parâmetros, se ele subir forte, na notícia, ele abre, stopa, normal, já se ele cair forte, eu tiro a ordem, e se ele subir, ele cair, cair, é o mais esperado, para que ele dê o lucro, e no GMPUSD, a venda aqui, não foi colocada, para eu prestar em cima, está abaixo, e se ele continuar essa queda, se ele subir, eu coloco a venda, e se ele continuar essa queda dele, como eu disse, vai ser bom, de pegar na retração, vamos supor que saia a notícia, e ele venha para cá, então, já dá para poder colocar uma ordem, por exemplo, na retração ali, de 61, de 76.4, e se não abrir, hoje é seja, as ordens que não abrirem hoje, eu retiro para recolocar no domingo, ou na segunda de manhãzinha, conheça a minha planilha automática, de imposto de renda, com ela, você apenas copia, e cola, as informações do seu histórico, e ela já diz, se você está isento, ou não, todos os meses, em que você deve verificar, já que a apuração do imposto, por lei é mensal, caso haja imposto devido, também basta copiar, e colar as informações do histórico, e ela já vai te informar exatamente, já vai te dizer detalhadamente, quais informações, para encher no Gcap, em um único registro, evitando assim, horas e horas de trabalho, ao entrar nesse projeto, você vai contar com, aulas exclusivas, de como preencher a declaração anual, o Gcap, e demais programas, que a receita disponibiliza, acesse pelo primeiro link, da descrição, e se eu te dissesse, que existe uma forma, de melhorar os rendimentos, sem a necessidade, de acertar mais operações, uma forma que raríssimas pessoas, sabem como fazer, mas que quando você entende o processo, você diz, como eu não pensei nisso antes, olha só, desde 2018, eu venho ensinando duas coisas fortemente, um, como proteger o patrimônio, dois, como buscar ganhos duplicados, e fazer esses dois, usando justamente, o que muita gente teme, a alavancagem, sem alavancagem, o Forex, e o trading de CFDs, morre, essa é a verdade, não dá para querer tirar muito do mercado, se não for com ela, não é a toa, que a alavancagem, é a melhor ferramenta do trading, sem dúvida alguma, mas após muita gente imprudente, perder dinheiro, fazendo besteira, as pessoas passaram a interpretá-la mal, e ela ficou conhecida, como algo perigoso, em vez de enxergarem, como uma ferramenta, a ser utilizada, da forma certa, preferiram julgá-la, como algo muito arriscado, e levaram as pessoas, a quererem se afastar dela, imagine por um instante, o mundo hoje, sem eletricidade, ou sem energia nuclear, apenas por causa do risco, que podem causar, é a mesma coisa, que fizeram com a alavancagem, eu estou aqui, há mais de 5 anos, tentando resgatar esse conceito, e ensinar as pessoas, a utilizarem-na, da melhor forma, maximizando duas coisas, proteção, e potencial de ganhos, sim, dá para buscar ganhar mais, com a alavancagem, ao mesmo tempo, em que protege o capital, só que esse, mais, é da forma certa, ou seja, definitivamente, não é operando, como os imprudentes e amadores, mas sim, como profissional, e eu quero te explicar isso, em detalhes, desde o nível mais básico, ao avançado da alavancagem, para te ajudar a entendê-la, e usá-la, em um nível de mestre, realmente diferenciado, e além do que a grande maioria imagina, na descrição do vídeo, e no primeiro comentário, você vai encontrar um link, onde você poderá conhecer mais, desse projeto incrível, e assim, vai blindar seu capital, com toda a potência, enquanto aumenta o potencial, de render acima do mercado, sem precisar ter mais trades positivos, para isso, quero muito, ser a pessoa, que te apresentou, a forma profissional, e verdadeira, de como usar a alavancagem, e te deixar preparado, de uma forma, que você nunca esteve, assim, quando você ouvir alguém, falando que, alavancagem é perigoso, você saberá, na hora, que você está fora da manada, pois agora entende, que a alavancagem, é simplesmente, a melhor ferramenta do trading, a corretora que eu uso e recomendo, é a IC Markets, o link para você abrir uma conta, está na descrição desse vídeo, é só acessar a descrição aí, que tem todos esses links para você, não sai desse vídeo, sem deixar o like, e sem se inscrever, porque é muito importante, que você se inscreva, caso você passe pelo vídeo, sem se inscrever, o YouTube entende, que não foi bom, mas se te ajudou, se inscreve no canal, um forte abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana, valeu!